Bem-vindo a nossa parte de indicação pra você e ela vai ser bem rápida, porque na verdade eu vou indicar só uma grande ferramenta pra você que quer utilizar o WhatsApp como maneira de capturar os leads, de fazer aquela transição que eu falei lá no conteúdo principal. Então eu quero falar pra você de uma ferramenta que vai te ajudar muito nisso, né? Como eu falei o WhatsApp, diferente um pouco de e-mail e do chatbot lá, que é a do Facebook, você não consegue automatizar algumas coisas, então você tem que ser bem manual. Mas essa ferramenta que eu vou mostrar pra você, ela de alguma forma vai trazer uma automatização, deixar de forma automática a forma de capturar leads, ou seja, você vai deixar o link lá, a pessoa vai clicar e ela vai cair no seu WhatsApp direto já até enviando uma mensagem pra você, tá bom? E aí o link dessa ferramenta vai estar aqui embaixo ou aqui do lado, em algum lugar aqui dessa aula de indicação que você tá vendo pra você testar e fazer. Funciona muito e é muito legal você aplicar. Vamos lá. Tem um, eu vou deixar aí nos comentários aí, aí embaixo ou do lado aqui, esse link, tá? Que é o Convert. O que que é o Convert, ó? Eu vou botar aqui o meu número de celular, por exemplo. E aí eu posso até escrever um texto aqui, mas eu não vou falar sobre isso, mas ó, eu clico em gerar link. Ele vai me gerar o link aqui, eu clico em copiar. O que que é isso? Ó, eu vou colar, abro uma nova aba aqui e vou colar esse link. Quando eu colo esse link, eu já caio direto no meu WhatsApp. Isso aqui é o número do meu WhatsApp. Quando você faz isso aqui e gera esse link e manda pras pessoas, assim que a pessoa clicar, ela já cai direto no seu WhatsApp. Sem passar por nada. Então isso é uma forma de você atrair as pessoas pra se transformar em leads. Você faz lá um post igual a Ellen fez, lá no Facebook. E aí você fala, galera, se você quiser, é só clicar nesse link, você vai cair no meu WhatsApp e me enviar uma mensagem. Quero receber informações. E aí, ah, eu posso até botar aqui, ó. Tá aqui, ó. Quero, quero receber informações. Essa parte aqui da mensagem, aqui você põe o seu número, né, 67, que é o DDD 981125721. Aí quando você clica em gerar link, ele já vai gerar um link grande, que quando a pessoa clicar, ela já vai aparecer a mensagem. Quero receber informações automáticas. Isso aqui é muito legal. Ó, vou abrir uma nova aba aqui e colar esse novo link que fez. Aí ele vai abrir de novo aqui pra receber o meu WhatsApp. Vou fazer isso aqui no meu WhatsApp do computador aqui. Pera aí. Deixa eu botar aqui numa coisa mais aleatória. Aqui, ó, por exemplo, tá? Ó, eu vou botar o link aqui. Isso aqui é o meu WhatsApp do computador. Finge que você mandou esse link pra alguém. Finge que essa pessoa é um amigo seu. Quando a pessoa clicar nesse link que eu acabei de fazer aqui pra você, ela já vai cair no meu WhatsApp. Olha aqui. Já escrito isso aqui, ó. Quero receber informações. E aí a pessoa vai, já só manda. Quero receber informações. Aí você no seu WhatsApp vai receber uma mensagem. Quero receber informações. Você já sabe que é alguém que veio pelo link. Que quer receber informações suas. Isso aqui é muito legal, tá? Então. Então eu vou deixar esse link do Convert aí pra você. Pra você fazer e gerar o link do seu WhatsApp. Pra você enviar pras pessoas que clicarem e caírem direto no seu WhatsApp. Que você já consegue criar sua lista de contatos no WhatsApp. Isso é muito legal. Isso é muito legal. E é outra forma de você começar a criar os seus leads no WhatsApp aí. Então essas são as formas de você começar a crescer sua lista. Quanto mais lista você fizer, mais potenciais mantenedores você vai conseguir. Porque aí você vai poder enviar mensagem pra essas pessoas. Falar o que tá acontecendo no projeto pra elas conhecerem. E aí você tem a oportunidade depois de transformar elas em mantenedores através de uma chamada. Enfim. Então essa foi a indicação desse mês aí. Do conteúdo desse mês pra você. Como eu falei, foi bem rápido. Foi só uma indicação. Mas eu tenho certeza como funciona pra mim essa ferramenta. Vai funcionar pra você e vai ajudar em muita coisa. Você pode utilizar ela de diversas maneiras que você quiser. Que todas elas vão funcionar muito bem pra você. Tá bom? Essa foi a nossa indicação. Espero que você tenha gostado. Espero que você utilize aí também pra você aplicar isso. pra sua captura de leads através do WhatsApp.